Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max, e galera é o seguinte, estamos aqui novamente no sensacional Shadow of the Colossus, continuando a nossa saga, e bora rumo ao terceiro Colosso. Eu queria mostrar pra vocês rapidamente aqui um modo que eu falei que tinha no jogo, que é o Photomode, eu falei no episódio anterior, acabei não mostrando pra vocês, e nós temos aqui várias opções de filtro, podemos mudar aqui o ângulo de câmera, botar na posição que a gente quiser, a gente pode aproximar, pode afastar, isso aqui vai ser uma mão na roda pra gente poder fazer as nossas thumbnails, então é muito bacana, tem várias opções aqui, inclusive esses filtros que eu mostrei pra vocês, dá pra gente colocar no jogo, pra você jogar com esses filtros ativos, a diferença que você muda através das configurações aqui, eu acho que é em tela, cadê, ó, filtro, ó só, nós temos aqui esse filtro noturno, inclusive é muito, muito bacana, mas por enquanto eu vou deixar o filtro normal, tá, eu tô curtindo bastante o visual padrão do jogo, digamos assim, e vou deixar aqui no modo normal, e bora continuar, rapaziada, uma coisa muito legal também, é que quando você mata um Colosso, fica aqui, ó, esse raio em direção ao céu, não sei se eu vou conseguir ver a parte final, ó lá, tá bem em cima mesmo, e é muito louco isso aqui, cara, é muito louco, depois eu vou pegar um ângulo melhor pra gente conseguir enxergar, mas assim, é claro, tinha na versão de Playstation 2 também, mas a gente não conseguia ver com tantos detalhes, e exatamente dessa forma que foi mostrada aqui. Bom, terceiro Colosso, se eu não me engano, fica nessa direção aqui, eu acho que a gente vai passar por, aqui, ó, eu acho que dá pra ver, ó. Cara, é muito alto, mano, é porque tudo aqui nesse jogo tem uma escala gigantesca, né, mas daqui a pouco que eu pegar um ângulo bacana, eu vou olhar pra cima, opa, uma ave, vamos passar aqui, eu tô coletando alguns itens em off ou em live, tá, galera, porque nos vídeos aqui da série eu vou focar mais em a gente derrotar os Colossos, mas se vocês quiserem, depois eu trago um vídeo também separado, deixa eu dar uma parada aqui rapidinho, da última vez eu passei correndo, acabei não apreciando essa vista, eu mostrei pra vocês a vista da floresta lá, que é sensacional, mas nós temos ali uma praia, olha só as ondas se formando, muito, muito bonito, é meio difícil rotacionar a câmera devagarzinho, porque, tipo, ó, se eu fico com a câmera parada, ela volta pro lugar, ó, automaticamente, então eu tenho que posicionar e ir rodando pra vocês lentamente, mas é muito, muito lindo o jogo, eu tô jogando no Playstation 4 Pro, tá, galera, e utilizando o modo de resolução, porque eu posso escolher aqui entre priorizar frame rate ou priorizar resolução, eu tô escolhendo priorizar resolução, porque eu fiz alguns testes e a gente perde um pouco em gráficos, quando a gente coloca o modo de 60 fps, vão ter aqueles que vão dizer que perde muito pouco, mas eu senti uma diferença bem grande, principalmente se você jogar em uma TV 4K, uma diferença bem grande, e assim, tá rodando em 30 fps aqui, tá rodando em 30 fps, mas são 30 fps cravados, mano, não importa o que aconteça, os 30, deixa eu ver se eu consigo enxergar daqui, caramba, olha lá, olha só que louco, velho, que bagulho louco, só que são 30 fps cravados, inclusive tem uma matéria da Digital Foundry, que fala sobre a performance do jogo, e sobre como foi criado esse remake, né, ele foi criado do zero, e realmente os caras fizeram um trabalho sensacional, mas enfim, vamos continuando aqui, passou uns lagartinhos ali, mas o lagarto que nos interessa é o lagarto de cauda azul, tá, tá aqui a arena, essa arena é muito, muito maneira, deixa eu sair do cavalo aqui, cavalo, dá égua, respeita, respeita, dá égua, tá, vamos seguindo aqui em frente, diga-se de passagem, caras, eu não trago também a 60 fps pra vocês, porque a minha placa de captura, ela não faz 1080, 60, ela só faz 720, 60, ou 1080, 30, tá, então mesmo que eu quisesse trazer em 60 fps, eu ainda não poderia, eu vou adquirir em breve uma placa de captura que faça 1080, 60, mas sinceramente, caras, eu sou uma pessoa, olha só essa água, mano, olha essa água, velho, cara, mas sinceramente, eu sou uma pessoa bem chata em relação à qualidade de imagem, e realmente, assim, eu posso afirmar pra vocês que tá rodando a 30 frames cravadíssimos, e pra mim, compensa você usar a resolução, ele mergulhava também, né, deixa eu ver, calma aí, deixa eu botar o que ele mergulhava, ah, aqui, ó, pra mim compensa usar esse modo de resolução, aí você pode me perguntar, compensa mesmo se eu tiver com uma TV em 1080? compensa, cara, se você tiver no Pro, né, no PlayStation 4 Pro, acho que o padrão nem tem essa opção, ih, rapaz, olha o pulo, olha o pulo, dá aquela parada rápida pra apreciar a vista, olha esse céu maravilhoso, caras, eu acho que eu vou fazer uma time-lapse, uma hora dessas, vou escolher uma área bem bonita, vou fazer uma time-lapse, segura, meu filho, segura, nossa senhora, eu vou fazer uma time-lapse, cara, eles melhoraram a jogabilidade, me perguntaram isso nos comentários, se a jogabilidade tinha mudado, eles deram uma melhorada, deram uma melhoradinha na câmera, eles modernizaram os comandos do jogo, você pode usar os comandos clássicos também, se você quiser, ó o bichão ali, você pode usar os comandos clássicos, mas eles deram uma modernizada, mas ainda assim a câmera é um pouquinho estranha, assim, em comparação a outros jogos que a gente tá mais acostumado, assim, digamos, né, jogos mais padrão, sei lá, tá ali, nossa, véi, o bicho é bruto, hein, Oh, olha a altura dele, mano, nossa senhora, olha a altura dessa criatura, mano, Bom, eu me lembro Isso aqui, na descorçando, na descorçando É sinal de boa sorte, pra quem acompanha o canal Tá ligado nisso Lá vem a pedrada Nossa, mano Eu me lembro Que a gente precisa fazer ele bater nesse negócio que ele tá em cima Ali, ó, então vamos atrair ele pra esse lado aqui Esse aqui eu me lembro bem Porque eu gostava muito dele, cara Flechinha Não adianta muita coisa não, mas, né Cara, olha o tamanho disso Cara, meu Deus É muito grande O monstro, mano Monstro é modo de dizer, hein, galera Colosso Tá, vamos lá Vou ficar aqui em cima Deixa eu botar a espada Vamos lá, meu querido Me acerta aí Aqui, grandão Lá vem a pedrada Isso, olha lá Porque essa parte de metal Como dá muito impacto na pancada Ele acaba quebrando aquela parte ali Que vai servir como passagem pra gente Agora é subir no monstrão Lá vem, lá vem, lá vem Ai, ai, ai Ai, 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 papai Ai, papai Ué, será que... Ih, ué, ele não... Eu lembro que ele encostava no chão Será que mudaram? Será que ele deu uma bugaduzinha? Lá vem a porrada, lá vem a porrada Ai, ai, ai Hum, fiquei longe demais, acho que não vai dar tempo não, hein Nossa, ele balançou, não deu tempo não Ele balançou ali Não deu tempo Lá vem mais uma, lá vem mais uma Pior que é tão grande o negócio, a pancada Tipo assim, fica difícil de você Mensurar O momento certo de você Peguei, peguei na peluja, hein, peguei na peluja, hein Fica difícil de você mensurar o momento certo Pra você se desviar Bom, aqui dá pra gente dar uma descansadinha de leve Bora subir, monstrão Bora subir, grandão Mas pro lado Quando ele dá uma travadinha assim, você tem que botar pro lado Ele tá agarrando em alguma coisa Tá, aqui dá pra gente dar uma descansadinha leve Vamos pra cabeça Ai, toma Dá pena, dá pena Ai, 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 minha estamina não tá muito grande não, cara Calma, para, 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 para Descansa, descansa Calma aí, meu querido Calma aí, vamos dar uma recuperadinha aqui De leve Será que dá pra dar mais uma? Acho que eu vou recuperar, hein Caraca, mano Ele quer me derrubar a todo custo, hein Calma aí, meu queridão Calma, meu queridão Subiu, descansou Relaxou, relaxou, relaxou Vamos aqui pra partezinha de trás Vamos pra partezinha de trás Aí, relaxou, relaxou Eu sou um piolho, eu sou um piolho Mais uma, hein Caraca, velho Tá saculejando muito, mano Caraca, velho Sobe, 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 sobe Não Puta, velho Não tem que esperar mais uma oportunidade pra subir Ai, cara Ó, se eu rolar na hora certinha Que eu não fiz Que eu não sofro esse abalo aqui, ó Que eu sofri Segura no pielo Segura no pielo Segura no pielo E apesar desse jogo aqui A gente ter fall damage Que é quando você toma dano Quando cai de altura A gente tem uma grande resistência A altura, saco Então assim Você só perde vida Segura, cara Segura no pielo, velho Tá doido Você só perde vida Ou morre Se você cai de uma altura muito grande Eu perdi um pouquinho de vida aqui Caindo da cabeça dele Mas também, né, cara Precisa enfrentar um bicho desse Se você caísse de uma altura E... E morresse fácil Aí não ia rolar muito, não Calma, relaxa Relaxa Eu acho que deve ser a última estacada Que a gente vai dar aqui nessa parte Nossa, deu um furinho Deu um furinho leve Foi Não sei se foi a última Não, vai mais uma Balançou Balançou Tá nervoso o bicho, mano Tá nervoso o bicho Vou ter que dar mais uma... Vou ter que dar mais uma descansadinha aqui Sobe, 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 sobe Sobe, desgraça Ah, mano Ele tá vacilando Aí, consegui Nossa, cara Caraca, velho Achei que eu ia despencar de novo Essa parte aqui é razoavelmente segura Agora eu acho que vai ser a última A cabeça também Imagina uma criatura na sua cabeça Deve ser bem desagradável, né Pronto, essa foi a última nessa parte Agora a outra Não sei se é na barriga ou nas costas Acho que é na barriga Agora a gente pode dar a cagada de cair E ficar preso ali nas costas Deixa eu ver se eu consigo Consegui Cagada Cagada nada, rapaz É perícia aqui Ah, não era aqui não? Ah, não, acho que é na barriga Calma aí, vamos dar a volta aqui então É, na barriga, na barriga Lembrava que era ou na barriga ou nas costas Segura, 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 segura Depois que o cara faz isso aqui, mano Ele pode virar um Ele pode virar um cowboy de rodeio fácil Ficar oito segundos em cima de um touro Hum, mole Quero ver você ficar Cinco minutos num Colosso, velho Aê Imagina o abalo sísmico ali na região que ele cai Ah, que peninha, velho Putz, dá mó peninha Lá vem a gororoba Ih, me pegou Pegou a gororoba, velho Trilha sonora também muito, muito agradável E o legal é que cada colosso tem a sua trilha sonora própria Dependendo do estilo da batalha Então, muda bastante E todas são muito agradáveis Essa do terceiro colosso em especial me agrada bastante Menos um Menos um, rapaz Próximo, quem será o próximo? Não lembro qual que é o quarto Ah, não, lembro sim Lembro sim Como que tinha uns buracos É, ele mesmo A gente já acabou de enfrentar um mega gigante, cara A gente não tem medo de nada, não Na verdade, a gente tem um pouco sim, mas Beleza Bom, galera, é o seguinte A gente vai finalizando o nosso vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado de mais uma batalha épica Não se esqueçam, se possível Se você curtiu aí, deixar o seu like Compartilhar com os amigos Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito E é isso aí, rapaziada Vamos ficando por aqui Até a próxima Valeu! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri